e vamos brincar eu e Gegel na verdade Gegel e eu viemos aqui trazer uma resposta de um vídeo que a gente fez lá atrás né filha falando dessa linda jacutina que o Gegel ganhou do Parque das Aves em Foz do Iguaçu Parque das Aves é lá no Paraná para quem não é do Brasil Paraná faz que a gente visa com Mato Grosso do Sul São Paulo e Santa Catarina e esse parque fica dentro da Mata Atlântica gente para quem gosta de ave ó é lindo tivemos lá a mamãe teve lá o Gegel não foi porque ele nunca andou de avião e mesmo se fosse aqui no Rio de Janeiro ele não poderia entrar porque ele é animal silvestre tem que entrar em quarentena tá para ter contato com outro animal silvestre ok e aí vocês que são fantásticos mostra asa para eles ai que asa linda dá bom dia para eles falar amigos obrigada mamãe vem a caráter ó a mamãe vem vestida de vaca ele não tem vaca na fazenda ainda tá gente mostra asa de novo ai que asa linda vocês que ajudaram ele colocar o nome em todos os bichinhos da fazenda dele é o brilhante que é aquele cavalinho a cintilante que aquela égua que a gente ganhou de presente a estilosa que a vovó Guarabara deu deslumbrante e agora essa jacotina então eu vou ler o nome a sugestão de nome que vocês mandaram foi uma escolha do pessoal aqui da equipe vamos ver se da próxima vez vocês consegue ajudar a escolher vocês sugeriram cada nome cada um melhor que o outro gente muito obrigado pela participação vocês são jóia então vou ler o nome para vocês tá é olha só cornosa pistache cristal fedida ela é fedida gegeu não gegeu que gosta de chamar os outros fedorento mas ela não fede tá gente mas o nome tá legal pimpão pimpão lis penélope glória ai eu amo esse nome gegeu glória é maria fumaça filó manhosa filomena também adoro agora vem um gegeu show de bola ai 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 fantástico gente amei papaguaia que papaguaia eu acho que tem alguma coisa a ver com papagaio gostei legal alegre nina tingalinga tem a ver com jacutinga linda eu acho que é isso tingalinga amiga empoderada corococó cocoricó falante bela amora eu tenho dois amigos que tem cachorro com o nome de amora graciosa predileta fofoca 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 positiva existe isso gegeu existe fofoca positiva acho que não mas uma fofoquinha boa quando a gente não é algo dela né quando é dos outros e cordial olha gente eu amei os nomes amei amei né gegeu gegeu amou não tá na hora do tchau não então essa linda jacutinga o gegeu ganhou do parque das aves pessoas a partir de hoje vai chamar-se tatatatatatatatatatatatatatatat falante então obrigado a quem participou sugerindo esse nome a gente escolheu aqui mas a próxima vez vamos ver se a gente escolhe junto tá na hora do tchau já? será que tá na hora do tchau? não sei o Gegê tá dando tchau, mas antes de dar tchau mostrou a asa pra vocês joga um beijo pros teus amigos joga um beijo, aí tá na hora do tchau gente então obrigado pela participação até a próxima e vamos brincar tchau, joga um beijo beijo, tchau